Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Alep, canal 10.2, e a todos também que estão no interior do Estado, no Agreste, na Zona da Mata, e aos jornalistas e a todos que acompanham na tarde de hoje a reunião plenária desta casa, que também estão na galeria. Senhor presidente, eu venho na tarde de hoje, aqui nesta tribuna, para destacar um evento que vai acontecer amanhã em Brasília, um evento, ao nosso ver, extremamente importante, e por isso trazer à tribuna desta casa, que é a comemoração do Dia Nacional da Polícia Municipal, ou o encontro das guardas municipais de todo o Brasil. Esse evento é um evento que a família Azul Marinho realiza em Brasília, levando vários guardas municipais de todo o Brasil para discutir as demandas desta tão importante, dessas tão importantes instituições que tratam e que trabalham no contexto da segurança pública. Aqui em Pernambuco, por exemplo, as guardas municipais, com cerca de mais de 7 mil homens, têm um importante serviço, um relevante serviço, nos nossos municípios, sobretudo depois da Lei 13.022, que é a lei que organizou as guardas municipais no Brasil, mas que, infelizmente, muitos municípios de todo o Brasil, inclusive aqui do estado de Pernambuco, não cumprem na íntegra a Lei 13.022, principalmente, infelizmente, a cidade do Recife, que já deveria ter armado a guarda municipal há muito tempo, há muitos anos. Guarda municipal é essa que tem o direito garantido por lei, e apenas a cidade do Cabo de Santo Agostinho, Santa Cruz de Caparibe, avançando também para armar suas guardas municipais, Petrolina. E, infelizmente, a nossa capital, que tem hoje um índice de violência gritante, não tem a guarda municipal armada. A gente passa, por exemplo, nos pontos turísticos do estado de Pernambuco e a gente vê o nobre guarda municipal ali com tanto entusiasmo para defender a sociedade, para cumprir o seu papel mais desarmado. Chamar a atenção, principalmente, da cidade do Recife, de todos os municípios do estado de Pernambuco, para esse tema. E esse evento que acontece amanhã em Brasília, ele vem justamente nesse tom. O que as guardas municipais querem, na verdade, é o seu direito, os seus direitos, que já são garantidos por lei, cumpridos nesse país, sobretudo nos nossos municípios. Então, várias pautas serão debatidas. A gente tem feito contato com o Sindiguardas, com todos os sindicatos, sindicato também aqui do Recife, sindicato dos municípios, o nosso sindicato também da Mata Sul, do nosso estado, mandando, enviando também representantes para discutirem também, junto com as autoridades ali em Brasília, sobre este tema tão importante. Então, destacar, na tarde de hoje, o encontro que acontece amanhã, parabenizar a luta dos companheiros guardas municipais, e só com luta, com perseverança, que nós iremos conquistar os nossos objetivos. E os guardas municipais têm tido essa visão e têm se esforçado para que os governos cumpram, sobretudo, a Lei 13.022. Então, agradeço, senhor presidente, e, mais uma vez, parabenizo a todos os guardas municipais.